Robson Tadeu e Beatriz Freitas podem entrar, olha que lindos! Zamba bem, 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 é samba de Angola e aqui já tem também Zamba bem, 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 é samba dança da gente que o netinho zambou também Zamba bem, 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 é samba de Angola e aqui já tem também Zambei demais e de manhã na praia grande acordei Zambei demais e de manhã eu me encontrei Oh, yeah, yeah, deitado à sombra de um coquei Como quem espera a vida passar Eu com a minha nega do meu lado Dizendo amor o mar tá gelado E o sol tá bom pra dançar Zamba bem, 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 bem Eu quero, quero, zambar eu quero nega Eu quero zambar, zambar eu quero nega Eu quero zambar, zambar eu quero nega Olha o breque, compute zambar bem O feio e do mandochi de conga de conga de lei Zamba bem, samba bem É samba de Angola dança da gente zamba também Zamba bem, ha, ha O feio e do mandochi de conga de lei zamba bem Zamba bem, samba bem É samba de Angola e aqui já tem também Zambei jima E de manhã eu acordei daquele jeito, zambéi demais E de manhã eu me encontrei, oh yeah yeah Deitado à sombra de um coqueiro, como quem espera a vida passar Eu com a minha nega do meu lado, dizendo amor o mar tá gelado E o sol tá bom pra queimar, zambá Bem, 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 eu quero, quero Zambá eu quero, zambá eu quero, nega Muito bem, muito bem, muito bom Muito bem, muito bem, muito bom Em cima Muito bem, muito bem, muito bom Aêêêêê, muito bom